Fábio e Fabinho, a emoção sertaneja, volume 3 Essa é a nova pegada de Fábio e Fabinho Alô novinha, que o véi chegou, uma nova arancinha que já pegou Tchê, 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 tchê Essa é a nova arancinha que já pegou Tchê, 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 tchê Essa é a nova arancinha que faz você mexer Tchê, 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 tchê Essa é a nova arancinha que faz você mexer Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha Tá quebrando com a morena, tá quebrando com a loirinha O velho que é doidão, no meio das alvinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Fábio e Fabinho, a emoção sertaneja Do nome 3 Alô, novinhas, um pé chegou Uma nova eracinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Um pé que tá doido, um pé que louco Uma nova eracinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Põe a mão no joelho Dá uma agachadinha Requebrando com a morena Requebrando com a loirinha O velho que é doidão No meio das alvinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Põe a mão no joelho Dá uma agachadinha Requebrando com a morena Requebrando com a loirinha O velho que é doidão No meio das alvinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova eracinha que foi você mexer Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Obrigado.